E hoje a gente vai iniciar o programa com o Charles Bueno, que está aqui ao meu lado, hipnoterapeuta. Bom dia, Charles! Bom dia, Maíta! Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Faz tempo que você não vem aqui, faz tempo que você não grava conosco, né? Já faz tempo, acho que já há quase uns dois anos, mais ou menos. Uns dois anos. Fala um pouquinho pra gente sobre a hipnose. O que ela é e acho que o que todo mundo tem a curiosidade, né? Como é hipnotizar alguém? Hipnose é um fator natural da mente, é um processo natural que acontece comigo, com você, com o pessoal que está nos assistindo, através do foco e da concentração. Então, todas as vezes que nós estamos focados e concentrados, nós entramos em estado de hipnose de forma natural, todos os dias. E tem alguns exemplos que eu gosto de citar, como, por exemplo, a chave de casa, a chave de carro, o celular, às vezes, está com ele na mão, mas parece que em algum momento ele sumiu. Uma forma que eu gosto muito de simplificar a hipnose diária é em filme. Quando nós choramos, quando nós sentimos emoção em algum filme, é por quê? Porque nós entramos em estado de hipnose. Porque antes de assistir o filme, nós sabemos que existem atores, são roteiros, existe toda uma dramaturgia em volta daquilo ali. É verdade, um exemplo bem... Só que quando nós estamos assistindo o filme, nosso racional, ele não fica analisando aquilo. Nós entramos no filme. Nós entramos no filme. Na história, né? Exato. E se tem uma cena triste, o que acontece? Nós sentimos essa tristeza. Se tem uma cena de terror, nós ficamos com medo. Se tem uma cena de ação, nós ficamos todos ali eufóricos, esperando o desfecho daquilo ali. Por que isso? Porque nós entramos em estado de transe. Então, toda vez que nós estamos concentrados e focados, nós entramos em estado de hipnose naturalmente. Então, eu não preciso diretamente de mim para hipnotizar alguém para a pessoa entrar em transe. Isso acontece naturalmente. Agora, quando eu hipnotizo alguém, aí é uma outra etapa que é a parte terapêutica, a parte de entretenimento, para que a pessoa tenha uma experiência diferente, mais direcionada. Mas hipnose em si, ela acontece naturalmente todos os dias comigo e com todo mundo. E como essa outra parte, então, você hipnotizar alguém? Através da hipnose, muitas coisas podem ser tratadas como doenças, problemas emocionais. Isso é real? Sim. A hipnose, hoje, ela atua diretamente nos problemas emocionais. Nos emocionais. Como depressão, como síndrome do pânico, fobias, vício, toque, fibromialgia, auxilia até mesmo no emagrecimento. Depressão. Depressão, síndrome do pânico, ainda mais nesse momento de pandemia, né? A gente tem recebido muitos, muitos clientes para trabalhar essas questões. E a depressão, ela é uma doença, né? Com certeza. A gente já sabe. E tem muitos trabalhos sendo desenvolvidos com a hipnose, não somente nessa área, focado só na parte emocional, mas tem tratamento utilizando-se hipnose como auxílio de câncer, por exemplo, né? Na questão da quimioterapia, na redução da dor, né? Dos efeitos. Dos efeitos colaterais de uma quimioterapia, por exemplo. E até o emocional da pessoa em relação à doença, né? Exato. Então, você consegue trabalhar e dar uma autoestima melhor para a pessoa. Você consegue controlar a dor, né? Porque não é simples, não é fácil. E também a hipnose, ela atua diretamente hoje em outras áreas, como o odonto, na parte de anestesia. Tem cirurgias sendo feitas fora do Brasil, utilizando essa anestesia de hipnose no lugar da anestesia de verdade. Então, nós temos um poder muito grande na mente que nos auxilia em diversas coisas, né? Então, vamos ser objetivos no seguinte, nessa questão do emocional. Explica como seria. A pessoa vai até você em uma sessão, quanto tempo, qual é o trabalho que você faz na pessoa para você chegar a esse objetivo. Legal. A hipnose é uma ferramenta, uma técnica muito rápida. Então, vou te dar um feeling de atendimentos que eu faço. Geralmente, problemas como depressão não ultrapassam aí 4, 5, 6 sessões. É muito rápido o processo. Porém, não tem como eu olhar para a pessoa e falar assim, olha, teu problema você resolve em tantas sessões. Porque o ser humano é individual. E o problema é individual. E a hipnose, ela não conta só com o processo. Conta com o engajamento. Conta com a predisposição dessa pessoa. Conta com se ela tem ou não um ganho secundário. O ganho secundário é um sabotador terapêutico. Então, tudo isso vai de frente com o resultado terapêutico. E dentro da hipnose, o que acontece? O cliente chega, eu faço uma avaliação primeiro para entender o processo, né? O que ele veio buscar na clínica, a doença, o transtorno que ele veio tratar. E a partir daí, eu tenho um ponto de partida. Aí, eu coloco ele em transe, né? O transe é muito simples, é muito fácil, é tudo conversacional. A pessoa fecha os olhos, eu começo a sugestionar. E a partir daí, quando ela entra em transe para tratamento, eu gosto de utilizar uma técnica que nós chamamos de técnica de regressão. Nós voltamos a causa, até a vidra intrauterina, encontramos ali emoções que são voltadas ao que ela veio buscar. Por exemplo, tristeza, medo, angústia, solidão. Dependendo do tipo de problema que ela vem, nós buscamos diretamente aquela emoção que causa ou que desperta inconsciente gatilhos que tragam aquela sensação do problema que ela tem atualmente. E quando a pessoa volta ao estado, digamos, normal, ela lembra tudo o que ela falou, tudo o que você falou? Como é que é? O processo, ele é 100% consciente. A pessoa lembra desde a hora que ela chega à clínica, a hora que ela sai. Porque, apesar de nós falarmos assim, a pessoa entra em transe, parece que a pessoa vai viajar, parece que ela vai entrar em um sono profundo, né? Mas não, ela continua atenta, acordada ali, o tempo todo. Ela só está de olhos fechados, imaginando e seguindo o que eu estou dizendo. Mas ela continua ouvindo tudo o tempo todo. Ela nunca deixa de ouvir nada ali. Ela continua 100% ouvindo. Qual o maior medo ou cisma que as pessoas têm quando elas vão ser hipnotizadas? Ficar presas na hipnose. Esse é o maior mito que existe. É mito? Mito. É impossível. É impossível. Porque hipnose é foco e concentração. Eu vi uma postagem sua, a gente até comentou agora há pouco, e agora eu não me recordo. O que você colocou, se era mito ou verdade? Se nós somos manipulados quando hipnotizados. Se eu tenho o poder de manipular... Sim ou não? Não. Não. Não, porque... Mas você consegue dar o comando para que a pessoa realize? Consigo dar a sugestão. A sugestão. É. E isso não é uma manipulação? Não. Eu dou uma sugestão. A mente da pessoa aceita ou não? Lembra que eu disse que a pessoa continua ouvindo o tempo todo? Se eu falar uma sugestão que não é benéfica, que ela não gosta, ela não vai aceitar. Não vai aceitar. Ela continua ouvindo o tempo todo. Essa questão de manipulação também é um outro mito. É um outro mito que faz com que a pessoa tenha medo, né? Exato. Porque as pessoas acham que vou ser manipulado, vou contar segredos, vou passar sem do meu cartão, vou fazer um monte de coisa. Na verdade, isso não acontece. Aí você virou bruxo já, né? Exatamente. Exatamente. Aí já cria toda essa... Bom, muito obrigada pela sua participação. Obrigado você. Conto com você mais vezes aqui, ok? Com certeza. Obrigado, será um prazer.